Muito bem, vamos lá então, tudo certo. Bom dia, gurizada. Hoje dia 11 de outubro, acho que é uma terça-feira, 10h07 da manhã, e há pouco eu estava olhando os e-mails ali e me deparei com um e-mail que me chamou a atenção. Uma pessoa dizendo o seguinte, olha, eu assino o Thomas Flicks aqui, mas não estou vendo as atualizações e tal dos cursos. Olha só, só temos atualização em alguma estratégia, em algum curso, em alguma coisa, no momento que é preciso ter uma atualização. Se não tem atualização, é porque não é necessário ter uma atualização. Mas isso, eu vendo o curso há anos, e há anos as pessoas vêm fazendo a mesma coisa. Elas imaginam que uma vez por mês tem que sair uma atualização igual ao celular. Estratégia não é igual ao celular. Se necessita de tanta atualização, é porque não presta, não funciona. Tu vai atualizar algo quando ele deixa de dar certo, quando ele vai começar a enfrentar um determinado problema. Mas as coisas estão dentro do esperado, dentro de como elas deveriam ser. Então, se não tem atualização, é porque está dentro do esperado, certo? Lembrando que estratégia para day trade, curso de day trade, day trade, mercado financeiro, seja o que for, não existe garantia de sucesso. Não tem uma maneira mágica de se ganhar dinheiro aqui, ok? Então fique ciente disso. Se tu está pensando em comprar um curso meu, já saiba disso. Já estou te falando antes. Quando tu entrar para ver qualquer curso meu, sempre eu vou estar falando sobre garantias. E a única garantia que eu te dou de 100% é que eu não te dou garantia nenhuma. Não existe garantia para mercado financeiro. Tu nunca vai ter a garantia de nenhum órgão fiscalizador, nem governamental, nem a NASA, nem... Cara, nem o presidente russo vai te dar a garantia de mercado financeiro. Então já esteja ciente, porque muita gente vem e pergunta assim, e com tantos mil, quanto que eu vou ganhar por dia? Tu nem comprou meu curso ainda, mas eu vou dizer, cara, com esse pensamento, tu vai perder todo o teu dinheiro, tá? Todo ele. Não é assim, isso aqui é mercado financeiro humano, eu fiquei anos perdendo dinheiro. Anos. E as pessoas querem apenas entrar e no outro dia já ganhar. Foi bastante interessante no último treinamento, o dia de treinamento, era um dia inteiro, né? Para conhecer o oráculo e tal e tudo mais. E eu falei, olha, procurem operar no mínimo por 15 dias no simulador. Cara, no outro dia, todo mundo... Não, teve uns dois ou três ali que eu vi, né? Por causa do grupo VIP, que fica aqui à esquerda, acho que minha imagem está na frente, tá? Que não operaram na conta simuladora, o restante, todo mundo operou na conta real. Então, todo mundo quer dinheiro imediato, é resposta imediata. E isso é um sinal clássico que essa pessoa dificilmente vai ter êxito, tá? É bem difícil se ter êxito. Infelizmente, dói ouvir isso, mas eu estou aqui para falar a verdade, para falar o que vocês precisam ouvir, não o que vocês querem ouvir. Então, enfim, atualização é algo quando se há necessidade, é a mesma coisa. Aí eu comprei um carro, já encomendei minha Maroc do ano que vem, a Maroc não vai vir a Modernona, que está sendo produzida na África do Sul, vai vir a mesma, mas foda-se, vou continuar com a mesma. Eu prometi que se eu mudasse de vida, melhorasse, eu queria um carro zero quilômetro por ano. Até comprei um para minha mulher também, tá? Depois eu mostro para vocês no Instagram o carro que eu comprei para ela. Hoje até vamos lá, vocês estão vendo o vídeo no futuro, né? Mas hoje vamos até lá assinar os papéis e tal. Eu comprei um carrão de rico para ela. Não é tão de rico assim, não. E comprei minha Maroc, tá? Mas não importa. Imagina que eu compro minha Maroc e todo mês eu ligo para a concessionária. Ela, não vai ter recal. Não tem recal, eu preciso de um recal aqui para minha caminhonete. Cara, por que vai ter recal se o troço está funcionando com perfeição? Não vão atualizar o software dela. Por que se está funcionando com perfeição? Não é com perfeição. As estratégias, nada funciona com perfeição. Trabalha dentro do grau de assertividade que ela foi, que foi feita a proposta inicial dela. Não tem como tu ter algo com perfeição. Se fosse com perfeição, vocês iam me ver na capa da Forbes como o homem mais rico do planeta para sempre. Até mesmo depois de morrer. Não existe perfeição no mercado financeiro. Existe assertividade, grau de assertividade, ok? Então fiquem tranquilos. Toda e qualquer atualização é colocada automaticamente dentro do Thomas Flix. E para puxar para o meu lado, como os hate falam, ele é vendedor de curso. Claro, eu ganho um monte de dinheiro também vendendo o curso. Mas eu tenho mais ou menos 10 fontes de renda. E vender curso é uma delas e eu ganho um monte de dinheiro. O que eu ganho por dia, o hate fudido, drogado, fracassado, não consegue ganhar em 10 anos da vida dele, dizendo que trabalha, que não trabalha. Tudo vagabundo. O que eu ganho por dia, vendendo curso. Então eu ganho muito dinheiro. Pode ficar tranquilo, gente. Pode se morder agora. Pode fazer vídeo para mim. Ele ganha muito dinheiro vendendo curso. Mas eu ganho no mínimo 100 vezes mais do que tu pensa. É muito, muito, muito. Tá bom? Tá. Então dito isso. Meus cursos agora entraram naquela promoção da Black Friday e o caramba. Se tu comprar agora, ainda tu vai receber, além de um preço especial, tu vai receber ainda mais alguns meses a mais. Tu compra por um ano, tá? E tu vai receber, se tu comprar nesse mês, tu vai receber, em vez de tu acabar o teu tempo de visualização no ano que vem, em outubro do ano que vem, só vai acabar em dezembro, no final de dezembro do ano que vem, tá? É mais um agregado para vocês terem mais tempo para estudar. E o hate vai dizer, ele tá fazendo isso só para vender curso. Eu uno o útil ao agradável. Eu posso ter, eu tenho, né? Não posso, não, não, não. Isso é uma palavra errada. É uma frase errada. Eu tenho a oportunidade de propagar meu conhecimento para milhares de pessoas e, em gratificação, eu recebo uma pequena taxa por isso. Isso é negócio. Igual tu ir comprar pão na padaria, tu vai comprar pão. O padeiro trabalhou a madrugada toda para te entregar aquele pão. Por que ele não pode receber por isso? É a mesma coisa. Eu trabalhei, não foi uma madrugada para te entregar mais 100 horas de material no Thomas Flicks. Eu trabalhei por, olha, centenas de madrugadas, para não dizer alguns milhares de madrugadas, para te entregar esse material. Eu estou ganhando aqui, ó, 5.685, tá? Agora é 10h14 da manhã. Eu estou olhando as telas aqui de cima para ver se não me dá mais uma entrada. Eu não consegui uma entrada bem legal ainda no índice. Pode ver que ele está meio lateralizado, como dizem os especialistas, consolidado. E pouco me importa. Estou me fudendo para esse monte de nome bonito. Eu estou com as telas aqui em cima, onde são telas que eu não posso mostrar para vocês, que são coisas que eu ensino lá dentro do Thomas Flicks. E eu quero ver se eu dou mais um tiro aqui para que eu ganhe pelo menos mais uns 2 pilas, para eu ficar com 7, 8 pilas, para eu poder passar meio dia, né? Qualquer coisa acima de 6 mil, 7 mil, já me agrada ganhar aqui no Day Trade, tá? Menos que isso, eu não fico muito contente. Mas está muito bom, eu sou muito grato. Para mim que já trabalhei uma noite toda no táxi para ganhar 28 reais, nossa! Aí eu estou ganhando 5.685. Não está bom? Está ótimo, está excelente. Mas eu posso dar mais um tiro. Então, eu vou dar pausa no vídeo agora e ver se eu consigo mais um tiro para deixar o negócio mais gordinho aqui, tá? Segura aí! Muito bem, então, gurizada. E eu vou encerrando por aqui, porque eu não achei nenhuma entrada legal, o mercado está andando meio de lado, agora que ele deu uma movimentada mais forte, só que é 5 para as 11. E eu não gosto de operar depois das 11, tá? Então, eu vou encerrando por aqui. Olha, talvez vai dar uma outra entrada agora, tá? Talvez dê, estou olhando aqui. Mas, enfim, daí o vídeo fica muito longo. Fica para o próximo vídeo. Um grande abraço. Se o que tiver de atualização, vai lá para dentro da Thomas Flix. Pode ficar tranquilo, certo? Um grande abraço, valeu!